O presidente Jair Bolsonaro assina daqui a pouco em Anápolis, Goiás, o contrato de concessão da ferrovia Norte-Sul. 2 bilhões e 700 milhões de reais vão ser investidos no trecho entre Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. A nossa equipe que acompanha o presidente já está em Anápolis, Luana Kallen, traz de lá os detalhes pra gente. Olá, Luana. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Brasil. Nós estamos no Porto Seco Centro-Oeste, em Anápolis, cidade que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Isso porque a ferrovia Norte-Sul passa exatamente por aqui. O consórcio, o vencedor, vai ser responsável por operar um trecho de 1.500 quilômetros, de mais de 1.500 quilômetros, aliás. E como você disse, esse trecho sai lá de Porto Nacional, em Tocantins, passa aqui por Anápolis, e vai até o interior de São Paulo, até Estrela do Oeste. Pelo direito de operar esse trecho pelos próximos 30 anos, o consórcio terá de fazer investimentos como a implantação de oficinas de manutenção e postos de abastecimento, garantindo também a manutenção e a conservação da ferrovia durante todo o período concedido. Mas toda a ferrovia Norte-Sul tem mais de 4.100 quilômetros e, quando estiver pronta, vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. A cerimônia de assinatura de concessão desse trecho central da ferrovia Norte-Sul começa daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, e vai contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde a repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações sobre a agenda do presidente. Olá, Luciana, bom dia para você. Oi, Luana, bom dia para você, bom dia, Renata, e bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve voltar para Brasília por volta do meio-dia, depois desse compromisso em Anápolis, e às duas da tarde ele já tem compromisso aqui no Palácio do Planalto. O encontro é com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross Jr. Ross está aqui no Brasil esta semana para reforçar o intercâmbio entre os dois países. E de acordo com um comunicado oficial do governo norte-americano, ele veio reforçar o compromisso do governo Trump, abre aspas, com um forte relacionamento comercial e econômico com o Brasil, fecha aspas. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também participam desta reunião. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a revisão de várias normas de segurança do trabalho que atualmente dificultam a vida de empregadores aqui no Brasil. Com essa desburocratização, o governo quer modernizar o mercado de trabalho. Vamos ver a reportagem. O Brasil tem atualmente 36 normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Elas geram a possibilidade de aplicação de quase 6.900 multas a empresas. Três mudanças foram anunciadas já nesta terça-feira. Uma delas é a revogação de uma regra que exigiu uma inspeção prévia de fiscais do trabalho para abertura de negócios. Para o governo, não existem profissionais suficientes no país para essa obrigatoriedade. Outra mudança foi a revisão de uma regra da década de 70, relativa a máquinas e equipamentos. Por fim, foi revisada ainda a obrigatoriedade de treinar trabalhadores que mudam de emprego dentro de uma mesma atividade. Se por um lado nós temos a responsabilidade de resguardar a saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador, a produtividade das empresas, Por outro lado, nós não podemos continuar a ser uma fábrica de criação de obstáculos burocráticos para quem quer empreender nesse país. A palavra de ordem, justamente logo após a reforma da Previdência, que era o buraco fiscal que ameaçava engolir o Brasil, a palavra de ordem é emprego e renda. E o Marinho já inaugura essa nova fase também, fazendo essa modernização do mercado de trabalho. Como as iniciativas, o governo prevê um impacto positivo de 68 bilhões de reais em 10 anos para as empresas. A ideia é reduzir a burocracia e o custo Brasil, especialmente para as microempresas e empresas de pequeno porte, sem desproteger os trabalhadores. Para o presidente Jair Bolsonaro, há um excesso de regras que travam a economia. Esse excesso de regulamentação leva à paralisação da economia. E nós estávamos, sim, cada vez mais engessados e paralisados. E tínhamos que mudar isso daí. A revogação dessas normas, aperfeiçoamento, são muito bem-vindas. E isso, sim, pode destravar a nossa economia e nos levarmos no caminho da prosperidade.